Salve, salve galerinha do YouTube, beleza? Mais um vídeo de caju furtado, rapaziada, exatamente, olha que lugar da hora, galera. Mais um vídeo aí, rapaziada, chapuletando, pratinado pra cima, no céu de Teresópolis. O bairro é Bom Retiro, é, galera, levantamos no bairro do Bom Retiro, a cidade Teresópolis. O estado é Rio de Janeiro, rapaziada, que da hora, galerinha. Vamos que vamos curtir esse vídeo, rapaziada, que ficou bacana, que ficou da hora, galerinha. Vamos que vamos curtir, que ficou muito legal. Então, vamos que vamos lá, olha só, estamos aí passeando pelo bairro do Bom Retiro. É, galerinha, vamos que vamos aí, ó, um pequeno efeito no vídeo. Tive que fazer um pequeno corte rapidinho no vídeo, mas deu pra voltar rápido. É, galerinha. E vamos lá, galera, olha só, abaixo aí, ó, esses, é, essas casas aí de telhado aí, mais escuras aí um pouco aí, ó. É, rapaziada, aí, temos amigos que moram aí, rapaziada, é, galerinha. Temos amigos que moram por aí, hein, tá bom, galerinha. E à frente aí, ó, à direita do vídeo tem uma fábrica de cimento, que eu não sei o certo nome, galerinha. Tá bom, rapaziada, eu não lembro o nome aí muito bem, não. Falou, galera. E aquele telhado azul ali, ó, é, rapaziada. Isso daí é a UPA, UPA de Teresópolis, é, UPA é, né, Último, Último Passagem para o Além. Tá doido, caixa putada, Última Passagem para o Além, o quê, rapaz? UPA significa Unidade Pronto Atendimento, rapaz, tá maluco, velho? Eita, lasqueira. Galera, brincadeira à parte, vamos que vamos curtir o vídeo. Aí já estamos chegando aí, ó. É, 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 aí já é o bairro de São Pedro, galera. É, é, galerinha. Tá vendo aquele rapadinho ali em cima do aquele morro ali? Aquele rapado ali, é, galera. E o monte, onde nós cristãos costumamos ir, buscar a presença de Papai do Céu, buscar aquela força maior que vem do céu, né, que é a força maior que vem de Deus, né, galerinha. E estamos aí, ó, olha só. Ih, rapaziada, que bacana, que da hora. Tem gente lá, ó. Tem gente lá buscando a presença de Papai do Céu aí, orando pela nossa cidade, orando pelo nosso país, pelo nosso estado, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, pelo planeta Terra em todo, em 15, hein. Tá bom, galerinha? Orando aí pelas nossas autoridades, né, que Deus possa vir abençoá-las, né, consiga fazer um governo aí da hora pra poder estar ajudando todo mundo, né, galerinha? Só Deus pra ajudar, hein. Tá bom, galerinha? Aí, olha que bacana, rapaziada. Olha aí. Cada cantinho tem uma pessoa orando, buscando a presença de Papai do Céu, hein. Bacana, rapaziada. Saímos cedo, hein, galera. Saímos cedo, hein. Esse vídeo aí tá... Eu fiz aí bem cedo hoje, na parte da manhã. Hoje, dia 12 do 6 de 2020. Dia dos namorados. É, rapaz, você já deu um beijo na sua namorada hoje, na sua paquera. Paquera. Já deu um beijo na minha paquera, na minha namorada aqui, hein. A minha namorida, né. Mais ou menos isso aí, né. Minha esposa, né, galerinha? Minha amante, a minha namorada, a minha paquera, a minha esposa. Regiane Furtado, é, galerinha. Topzera, hein. Galera, então vamos que vamos. Olha aí, rapaziada, Barro de São Pedro abaixo. Tá vendo, galerinha? Que bacana, que da hora, hein, galera. Vamos tá passeando com o Pratinado. Ah, não quero nem saber. Vamos passear com o Pratinado. Olha só, Pratinado é loprado, hein, rapaziada. Quem é mais doido, Pratinado, ou o piloto que pilota o Pratinado. Tá bom, galera. Aí já vamos tá aí, seguindo em frente aí, novamente. É, vamos seguindo em frente ao bairro de Bom Retiro. Tá bom, rapaziada. E vamos que vamos. Graças a Deus aí, peraí. Ou chega mais perto um pouquinho aqui. Peraí, galera. Quer ver, galerinha? Que benção, né? Graças a Deus. Olha só. Vamos chegando aí, vamos abaixando aí. Olha só, galerinha. Né? A UPA, como eu falei, é o último passo para o além. Né? Hehehe. É unidade de pronto atendimento. Brincadeira à parte, mas olha só. Graças ao Bom Deus, o estacionamento da UPA ali em frente. A UPA, tá vendo? Pouquíssimo carro, galera. Graças a Deus. Tem vez que isso aí, ó, tá lotado de carro. Significa que a UPA tá cheia, né, galera? Mas graças a Deus, tá bem vazia aí a unidade de pronto atendimento. Graças a Deus, hein? Tá bom, galerinha? E vocês vão ficando aí com a imagem da UPA. E já, já vamos sair voando. Já, já vamos sair voando. Pelo céu, Terezó. Paz do Bom Retiro, hein, galera? Topzera, hein, rapaziada? Muito bacana. Mas vai ficar toda a vida aí, rapaziada. Meu Deus do céu, Cajufu, tá? Tira pra atinar de cima da UPA, rapaz. Tá maluco. Galera, agora é sério. Parei aí, ó. Em frente à UPA aí. E em frente à UPA lá, ó. Tá vendo lá? Parei em cima da UPA, na verdade. E em frente à UPA é o estacionamento lá, ó. Tem uns carros pretos, branco, vermelho. Tá vendo, galera? E graças a Deus, o estacionamento tá vazio, galera. Aquilo ali tem vez que tá lotado. Não tem nem vaga pra parar. Graças a Deus, tá vazio. Né, rapaziada? É bom sinal. Por sinal que não tem muito pessoas passando mal. Graças a Deus aí. Tá bom, rapaziada? E vamos que vamos aí, ó. Tem uma tenda aí, ó. Que parece, né? Coisa, a tenda de circo. Mas ali é uma igreja... É... Acho que é Filadélfia. Alguma coisa assim. Não me lembro muito bem, galera. Perdi, perdi. Esqueci a memória do velho. Porque tá falhando, tá falhando. Então aí, galera. Passando pelo Bom Retiro, olha aí. Essa piscina aí, embaixo aí, ó. É a Casa Espanhola. É, rapaziada. Já tomei muito banho naquela piscina ali, galerinha. Exatamente, ó, rapaziada. Já tomei muito banho aí na Casa Espanhola aí, ó. Antigamente, a gente não é sócio não, né? Sabe, galera? A gente ia lá, né? Acho que acabou isso. Olha aí a Casa Espanhola ali. Piscina bacana, galera. Muito top. A gente ia lá, pagava lá uma quantidade por pessoa. E a gente passava o dia inteiro lá. Era top zero. Agora acho que acabou isso aí. Não tenho muita certeza. Tá bom, galerinha? E tamo aí com o Pratinado aí no bairro do Bom Retiro. Olha que bacana, galera. Olha ali o... Aquelas paradas de energia solar. Olha só, bastante placa de energia solar, hein, galera? Não sei nem o que é isso aí. Deve ser de algum desses condomínios aí, né, rapaziada? Com certeza, Caju Furtado. Deve ser desses condomínios de casa aí, ó. Olha só que maneiro, rapaziada. É, exatamente. E vamos que vamos, Chapulhetano Pratinado pra frente. Olha que bacana. Olha aí, rapaziada. Tem uma reta também aí, ó, do Bom Retiro. Tá bom, galerinha? E olha só, hein? Agora, Chapulhetano Pratinado pra direita aí. Vamos, vamos ver, vamos ver. Onde que é? Pera aí que eu tô perdido. Pera aí. Achei, galera. Me achei, me achei. Se eu não me engano, não me falha a memória do velhaco aqui. Ainda é bom retiro ainda. Ainda é bom retiro aí. Bacana. Olha só que da hora, galerinha. Tamo indo no Bom Retiro. E acima aí, ó. Se eu não me engano, nem falha a memória do velhaco. Acho que é um pimentel, hein, galerinha? É, tamo subindo aí o Morro do Pimentel. É, galera. Que da hora. Olha só, hein? Rapaziada. Aí, a direita do vídeo ali, Barra de São Pedro. E a esquerda aí, Pimentel, hein? Olha aí. É, galerinha. Aí, Chapulhetano Pratinado mais pra esquerda. E vamos que vamos. Mais pra frente, galera. Agora vamos ter que chegar no bairro do Jardim Meldon. É, galerinha. Vamos chegar até o bairro do Jardim Meldon lá. Onde fica a minha igreja, galerinha. Exatamente, rapaz. Que saudade, galerinha. Me parece, me parece. Que o próximo domingo agora vai tá... Acho que vai dar pra liberar, assim, né? Em parte, né? O pessoal da igreja. Vamos ver como é que vai ficar. E tamo com o Pratinado, Chapulhetano pra frente aí. Com pressão total. Que da hora. É, rapaziada. Mesmo assim, no meio da cidade, vamos botar assim, né? E ainda tem muita mata, muito verde. Olha que da hora, galerinha. Merece o like. Agora eu vou pedir o like. Não pedi like ainda. Você que já é inscrito, já por dentro do like. Já vai deixando aquele like bacana pra ajudar o canal. Caju furtado, rapaziada. Olha que da hora, hein? Passando aí por cima do Bom Retiro. Chegando aí. Vamos tá chegando aí no bairro do Jardim Meldon, rapaziada. Exatamente. Olha aí que vamos, que vamos. Em cima do vídeo aí, lá na frente, lá tem um viaduto. É, rapaziada. Viaduto Jefferson Tricano. É, galerinha. É a estrada Rio Bahia, hein? É, a BR-116 aí, ó. Tá bom, galerinha? Então vamos que vamos, hein? Olha só aí. Já vamos tá entrando. Deixa eu ver aqui. Já tamo entrando aí pro bairro do Jardim Meldon, hein, galera? Olha aí, galera. Jardim Meldon, meus irmãos, meus amigos todos aí, ó. Tem bastante amigo nesse bairro aí, galerinha. Olha aí o bairro do Jardim Meldon, rapaziada. Vamos que vamos com o Pratinado pra frente, hein? Vamos com o Chapuletá Pratinado pro bairro do Jardim Meldon. Aí embaixo aí, galera. Aí embaixo é Jardim Meldon, hein? Tá bom, galerinha? Olha aí essa rua aí no centro do vídeo, bem no meio do vídeo. Passa aí direto quando a gente vai pra igreja, hein? É, galera. Olha só que bacana. Que da hora, hein? Bairro do Jardim Meldon, Chapuletano Pratinado. Olha ali, galera. Aí embaixo aí, ó. No meio do vídeo é a casa da minha amiga e da minha irmã, Fátima. Exatamente, galera. Olha que da hora, rapaziada. Poxa, rapaziada. Que bacana, hein? Que bacana, rapaziada. Você que caiu de paraquedo no canal desse doido aí, ó. Se inscreva no canal Caju Furtado. Ative o sininho pra receber todas as notificações do canal. Tá bom, galerinha? Volta e meia tem vídeo, hein? É, rapaziada. E vamos subindo aí, ó. O bairro do Jardim Meldon. A rua aí. Vocês estão acompanhando aí, ó. Então, rapaziada. Olha lá. Tô vendo ali minha igrejinha, rapaziada. Olha aí. Vocês estão acompanhando, lógico, né? A rua aí, ó. No centro do vídeo, olha lá. E o verdinho ali, rapaziada. Vendo que nós estamos sem mini-zum, galera. Tamo em 4K. Chega, falou. Olha ali, rapaziada. Que saudade da minha igreja, rapaziada. Brincadeira. Mas, graças a Deus, domingo acho que já vai poder começar a ter um culto. Tá bom, rapaziada? Olha que da hora, hein? É, rapaziada. E manobramos um platinado e vamos chapuletar ele de volta aí. Tá bom, galerinha? Vocês ficam com a imagem aí do bairro Bom Retiro, galerinha. Olha que da hora, hein? Lugar bacana. Lugar muito bacana aí, galera. A direita lá do vídeo, bem no canto ali, ó. A BR, hein? A BR-116. É, galera. Que da hora, rapaziada. Olha só. Bastante condomínio. Bastante verde. Bastante, né, rapaziada? Vegetação aí, ó. Puxa, que da hora, galerinha. Merece? Não merece o like? Eu já pedi like. Mas dá o like aí se você não deu. Porventura, você não deixou aquele like bacana, hein? Chapuleta o dedo no like pra ajudar o canal Caju Furtado, rapaziada. Galera, quero me agradecer aí meus 796 inscritos, hein, galera. Pô! Vocês são demais, rapaziada. E a galera da gringa? É, rapaziada. Thank you, my brother. Thank you, my friend. É, rapaziada. Lembrando aí, ó. Nós chegando a mil inscritos. É, rapaziada. Quando nós chegarmos a mil inscritos, se papai do céu assim nos permitir, vamos estar fazendo uma live. Tá bom, galera? Eu vou estar fazendo um vídeo. No meio do vídeo, no final do vídeo, no começo. Eu não sei qual parte que vai ser. Eu vou estar anunciando, né, depois dos mil inscritos. Anunciando o dia da live. Você vai ter que ver o vídeo até o final. Tá bom, rapaziada? Não vou falar qual vai ser o vídeo. Não vou falar. Tá bom, galerinha? Mas vamos estar fazendo aquela live, se Deus quiser, assim que chegarmos a mil inscritos. Tá bom, galera? E vamos fazer uma live pra sortear a camisa, hein. Tá ok, rapaziada? Estamos aí chegando com o platinado. Vamos dar só mais uma passeada rápida com o platinado. Um vídeo demorado, mas não tem problema. Sem problema nenhum. Galerinha. Pô, a Tátia tá voando. Olha só, né? Que da hora, galera. Que da hora. Que bacana, rapaziada. Top zero. Eu gostei muito, galera. Eu, particularmente, gostei muito de fazer esse vídeo na parte da manhã aí, ó. De Terezópolis, né, galerinha? É a cidade de Terezópolis. O estado do Rio de Janeiro e o bairro bom retiro, galerinha. Um bairro top, top. Muito verde, hein. O verde que da hora. Destaca pra caramba. Top, 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 hein, rapaziada? É, rapaziada. Olha só, hein. Com o platinado chegando aí. Vamos dar uma manobrada nele. Agora nós vamos fazer o que, Caju Fortado? Vamos descer. Olha, às vezes não estamos descendo para atinar, não. Não vamos descer, não, rapaziada. Estamos só dando uma olhada ali. Olha ali. Aquele estelhado lá de energia solar. Top zero, hein, galera? Com certeza aí é para aquela galera de casa ali, ó. Tá bom, rapaziada? E olha só agora aí que nós vamos fazer. Vamos levantar o gimbal de platinado. Olha lá, rapaziada. Chapulhetão, platinado em frente para o dedo de Deus aí, galerinha. É, rapaziada. Vamos dar uma voada mais para frente, um bocadinho. Só de leve. Vamos que vamos. Só de leve. Então vamos chapulhetar, platinado para frente. De leve. Olha lá, colina do mirante aí, ó. É, rapaziada. Aí, chapulhetamos no modo esporte a hélice de platinado rodando ali em cima ali, ó. Eita, lasqueira, platinado. É loucão, loucão demais. Não sei se é quem é mais louco. Se é ele, se é o piloto que pilota ele. Olha lá as hélices, rapaziada. Que da hora, hein. Olha só. Dava para nós testar o teu dedo de Deus. Brincadeira, hein, galera. Aí, paramos aí o platinado, viu? Aí as hélices some. Olha lá, colina do mirante. Exatamente. Muito bem, platinado. Muito bem. Bom serviço, hein. Aquele descampadinho ali, que eu não lembro muito bem onde que é, rapaziada. Aí eu me perdi. Agora eu perdi. Olha só. Manobramos o platinado. Agora vamos estar votando, hein. Olha, abaixa o bairro do Bom Retiro, galerinha. A piscina ali à esquerda do vídeo ali. A casa espanhola, como eu já falei. Tomei muito banho de piscina lá. Topzera. Top, top, top. E agora vamos estar terminando. Até que enfim, né, Cândido Furtado. Pelo amor de Deus. Tá bom, galera. Então você fica ligado, hein. Você fica ligado nos vídeos do canal Cândido Furtado. Bom, por enquanto, agora, não tem muito problema, né, rapaziada. Porque estamos com 796 inscritos, se eu não me engano, hein. Tá bom. Quando chegar a mil inscritos, eu vou estar lançando vídeo para o canal. Não vou falar qual o vídeo, tá bom, rapaziada. Mas quando eu botar alguns vídeos, você fica de olho. Que em qualquer momento, eu vou estar anunciando o dia da live. É, rapaziada. Só quando chegar a mil inscritos. Vamos fazer uma live aí, para estar sorteando camisa, tá bom, galerinha. Vai ficar da hora, hein, galera. Quem será que vai ganhar a camisa Caju Furtado? Eita, caramba, rapaziada. Vamos que vamos, hein. É, é, galerinha. Que da hora. Vamos descendo pratinado aí com essa imagem do dedo de Deus. Que da hora, rapaziada. Que cidade bacana, abençoada. Como tantas outras, né, rapaziada. Muita montanha, muito top, muito bacana, hein, galerinha. Olha só, hein. Já estamos descendo pratinado. Já perdemos a imagem do dedo de Deus ali. E estamos chapuletando o pratinado para baixo aí. Já, já vamos estar terminando, galera. Você fica tranquilo. Tá bom? Muito obrigado a todos que seguiram o vídeo até aqui. Obrigado pela paciência. Aliás, obrigado pela audiência e pela paciência, hein. Tá bom, rapaziada. Que Deus venha abençoar a vida de cada um no nome de Jesus. E eu vou despedir, então, daquele jeito. Valeu, valeu, galera. Tchau, tchau. E eu fui... E eu fui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.